Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez Eu quero perder o som Outra vez Queimando de amor Eu quero perder o som Outra vez Queimando de amor Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Queimando de amor Eu quero me apaixonar Eu tenho sede Eu tenho fome Fome de ti Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente Simplesmente a ti Me achego Eu quero me apaixonar Não é o que queres Não é o que queres De mim Mais profundo Busca, Senhor Do que os olhos Podem ver Queres Estou voltando Estou voltando A essência A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu A essência és tu Jesus Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu A essência és tu Jesus A essência és tu Jesus A essência és tu Jesus Jesus Sous-titrage ST' 501